Gente, olha esse lugar enorme, hein? Residência, comércio e salão de baile. Residência, comércio e salão de baile. Residência, comércio e salão de baile. Muito legal. Isso aqui antigamente era o centro da vila, vamos dizer assim, né? Onde se... no interior, né? Ali tem umas casinhas da volta, cemitério, um campanário. Aqui o pessoal conta que quando vem temporal, tá não sendo um temporal muito forte, toca o sino ali e daí acaba afastando o temporal. Ele já foi construído pra isso, né? E ele é benzido, então diz que sempre funcionou. É benzido, sempre funcionou. Então, a gente acredita que vai dar certo sim, né? Aqui tem uma cancha de bocha, né? E a gente vai entrar dentro da casa ali. Tem muita coisa lá dentro ainda. Vocês vão se surpreender, tá do jeito que funcionava o salão e o comércio. E tem a residência também, tem muita coisa antiga ali também, né? A gente vai só dar a volta aqui, né? Para entrar pelos fundos. Porque aqui na frente, acabou não abrindo aqui, né? Vamos dar a voltinha aqui que a gente consegue acesso melhor. Aqui tem uma moça muito simpática, né? Tá com medo que eu mostrei a câmera, pá. Ela deve pensar, eu nunca vi esse troço aí. Vamos entrar pelos fundos aqui. Aí já tem uns cavalos, ovelhas aí. Eu tenho que cuidar, acho que eu vou fechar aqui antes que ela saia, né? Vou encostar isso aqui. Antes que saia as ovelhas. Ela já queria entrar na casa há pouco. Vou fechar aqui. Veio das ovelhinhas. O rapaz mora do lado aqui que cuida do lugar aqui, né? Esse cavalo bonito. Vamos lá dentro. Vou começar pelo comércio e depois eu dou uma olhadinha aqui do lado. Esse comércio aqui. Aqui vocês vão ver depois, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é um corredor. Tem uns quartos. Onde antigamente as pessoas podiam, enquanto tinha baile lá, pra dormir, pra descansar. E o comércio aqui na frente, ó. Tá tudo abandonado. Eles estão em partilha, né? Até resolver isso ali. Vai ficar desse jeito aqui. Depois eles vão ver. Oi. Saúde. 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 Agora olha aqui. Expositor ainda tudo no lugar. As prateleiras tudo no lugar. Os armários tudo aí. O baleiro tá aqui ainda. Cheio de pó, coitadinho. Ainda ficou as fichas. 8 do 4 de 2009. Esse tempo mais ou menos que tá abandonado aí, pelo jeito. As fichas ainda do pessoal que comprou na fichinha, né? Os caderninhos. Tá aqui também. Aqui tem até o caixa. As moedas no cinzeiro. André. Ah, esse é um pino pra não bater a porta. Esse aqui que é aquilo no chão. A raticida. Aqui tem minâncora. Esse tá cheio ainda. A latinha. Ela tem moeda dentro. Moedas muito antigas, da década de 90 ali, né? Aqui tem a concha que pegava a farinheira, pegava a farinha e servia as coisas. Aqui tem o metro, ó. A treina pra medir o tecido. Provavelmente ali ficava o tecido dentro. O pessoal vinha aqui, entrava nessa porta aqui e comprava o tecido em metro. Aqui tem dois aí, né? Aqui tem uma latinha de biscoitos. Antiga. Aqui é a farinheira. Essa aqui ela tá boa ainda. Tá bem conservada. A tampa do açucareiro. Aqui também tinha uma caixa, uma gaveta, mas tiraram. Esse aqui é bonito. Olha só as bebidas que vendiam aqui, né? Muito legal isso aqui. Aqui, aqui eu vi um negócio de... pra botar água benta. A propaganda ainda antiga quando foi lançada a picape. Aqui tem as gavetas tudo. Tudo trabalhadinho. Esse armário é muito bonito. Principalmente na cor que ele tá aí, né? Esse jogo de cores aí fica muito show. Aqui tem as gavetas, pelo que eu vi antes, eu puxei elas um pouquinho. Porque elas estão muito pesadas. A gaveta aqui é... vendia as coisas, ó. As ferramentas estão aqui ainda. As ferramentas vendiam, né? Vendia... Aqui tem chave que então de repente deve ser do... Do... De outras coisas, né? Dos quartos, sei lá. Uma coisa assim. Aqui tem as chaves mais antigas também, ó. Tudo aqui dentro. E deve ter coisas que vendiam antigamente e coisas também que eles guardaram. Aqui tem uma aranha, né? Só não vendia aqui, mas... Faz pra... Eu tô olhando, achei que era um abridor, mas não é, né? Um abridor de garrafa. Antes também tinha muitos abridor de garrafa. Usava, né? Tinha por aí. Só empurrar que elas baixam um pouquinho lá atrás. Aqui tem outras coisas que vendiam. Coisa de... Parece de... Energia... Energia elétrica, né? Um cadeado. Uma tartaruga ninja. Uma tartaruga ninja. Vai ter mais chave. Mais coisa também não... Uma coisa também não... Uma caixinha... De... Ah, esse aqui eu acho que é de... Alfineto, alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Lâmpadas... 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 Fios... Já não é... Não tem mais tanta coisa também que ficou, né? Essas... Essas caixas... As gavetas parecem tão... Pesadas... Mas é que é uma madeira muito nobre. Muito boa. Por isso que elas são pesadas. Mas... Eu... Eu até filmei debaixo. Se não são mais compridas, às vezes, né? Aqui tem... Ainda a bebida tão cheia, né? Cheia, né? Olha aí, ó. Tão cheias ainda. Latas... Nem coisa até cheia ainda. Sempre verão, Coca-Cola, o adesivo. Tem a contabilidade, tem coisa aí dentro. Pingue-pongue, não. Antigamente, o pingue-pongue. Deixa eu ver. Chuveiro. Aqui tem documentos dentro. As gavetas antigamente não tinham aquela decorrer que nem tem hoje, né? Que só dá uma... Só aperta aí. Puxa. Claro que elas antigamente funcionavam melhor também, né? Porque eles botavam, às vezes, alguma coisa... Um óleo para deslizar melhor, né? Temperos de madeira. Que legal. Vou botar os temperinhos. Corta da rola. Cheque espresso. Eu vendia dinheiro, eu vendi fiado. Aqui, ó. Eu tinha visto antes, ó. Favio ainda dos Lampiões. Dentro da caixa. Tá cheia ainda. Vem para vender. Sapolio. Até a embalagem tá corroída já. Aqui ele tentou abrir, ele não achou a chave, ó. Deixa eu ver se ele... Aqui não tem. Ai, ai, ai. Acho que as ovelhas estão dentro. Tive que sair correndo rápido aí. Porque... As ovelhas eu deixei por aberta a porta. Onde entra nos quartos. Que é aqui atrás, né? Nos quartos. E... As ovelhas estavam entrando naquele corredor. Tive que tocar elas. Como é se eu consigo abrir. Mas eu acho que aqui... Aqui é... A outra chave. Tem uma chave pendurada ali. As prateleiras tudo, ó. Nato Nobles. Aqui fechava, ó. Aí ficava o balcão. Eu tendia por lá. Aqui abria, né? Que nem ele falou. Tem bebida aí ainda. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse aqui tava vendo, né? Com certeza. Aqui tem uma placa da Kaiser, ó. Placa da Kaiser. Olha a balancinha. Que preciosidade isso aqui, né? Filizola. Muito bonito essa balancinha. as mesas antigas estão tudo aí então aqui é o balcão isso aqui era a visão que os clientes tinha quando vinha aqui de fora ele tem caixas ainda capaz de até ter coisa boa ainda de venda aqui tem prato o chão tá podre aqui em algum lugar o ovo o açucareiro acho que é novo ó o açucareiro de alumínio novinho novinho é peça ainda de ver aí que o copinho que é que nunca teve um desses com canudo em cima o vaso de flor e aí valeiro e esse aí é uma peça muito difícil de achar né e a chinelo novo o Havaianas novo chinelo para beber e do novo ali e as ovelha as ovelha tão que tão né com bordamento zero hoje e o expositor até isso aqui é muito antigo top fire o cliente isso aqui não é agora uma data aí vai ser difícil também achar né porque só pelo bico aqui é um outro senhor que mostrou para mim que é muito antigo e aqui ó era o salão de baile ali tá um pouco danificado aqui ó estão embaixo do porão agora essas maloqueiras mas vão sair pela frente então eu vi eu vi eu vi o velho aqui ó pelo pela pressa embaixo do porão mas era só o que faltava aqui tem que cuidar para andar gente aqui eu não vou caminhar muito mas é só mais o palco né aqui era um salão de baile aqui é a entrada que tem uma lá tem outra ó não tem muito o que mostrar né mas vamos lá na casa lá glória semidesnatado não é muito antigo também aqui tem as garrafas ainda e ali é a porta ali é a porta que entra para os quartos que passava atrás dessa dessa casa de comércio né ah o giz para jogar sinuca ó o giz aquele para jogar sinuca eu vou chavear aqui vou inserir aqui e vou de novo voltar lá na casa vou inserir aqui um pouquinho para fechar bem direitinho aqui as gavetas também e já vou continuar lá ó agora a gente eu avisei ele que as ovelhas estavam no porão né porque ele disse que as vezes elas saem só que ele disse que é só dar uns gritos e elas voltam tudo correndo pelo menos o respeito elas tem eu falei né ó então aqui era o comércio e aqui uma residência aí residência aqui tem muita coisa do comércio guardada então eu aqui é mais assim as coisas antigos tem muita coisa de papelão que eles estão juntando aqui para porque vai para reciclagem né não dá para jogar na rua né e aqui não tem aquele recolhimento de lixo né toda hora né então é interior aqui tem tintas também guardadas vezes que usa ainda né ferramenta tem aqui antiga olha as ferramentas antigas aqui tem um arco de pula outra outra para furadeira falta um cabine a plana aqui tem uma lata de biscoito antiga aqui ó isso aqui é a argola provavelmente de montaria alguma coisa assim acho que é isso aí até remédio né para os bichinhos aqui tem um fogareiro aqui ó aí ó uma coisa da lata aqui vinha aquelas bolas não eram as bolinhas acho que era enfeites de chocolate vinha dentro de uma coisa assim muita coisa legal valérias também vinha balas dentro tudo aqui eu adoro isso aí podia ficar o dia inteiro catando aqui no meio olhando olha aqui as minhas coisas olha isso aqui isso é de plástico também tem coisa de ferro de passar olha só eu não vi nenhum ferro de passar mas as bases ali tem duas ó tem duas seringas de vidro que antigamente era tudo reutilizado né aí aqui tem bastante dessas mesinhas que era do comércio também para jogar carta a bacia antigamente usava para tomar banho até para beber ou até para outras coisas né bacia depois que você compra você faz o que quiser e olha ali uma cristaleira antiga essa aí que nem diz o outro como é que caiu os boteados do bolso essa me encantou linda né olha aqui a goma goiana goma arábica eu tenho os vidro em vidro isso aqui é plástico as xícaras né muito antigas tudo que é tipo tudo pote onde vinha as balas dentro esse aqui é de vela né um candelabro aqui tem o cinzeiro tem dois aqui tem mais um cinzeiro aqui tem as latas que era o conjuntinho só vi as duas só que tenha mais outras por aí também né mas só vi essas duas olha que tanta coisa de isso aqui era os coadores antigos prontos para café né tampa de bule tem uns moedor tem uns moedorzinhos moedor de carne moedorzinho de raladorzinho de pimenta esse outro não abre mas é tudo a mesma coisa muita coisa antiga aqui dentro só que essa cristaleira agora que eu vi aqui embaixo ela tá bem ruim a casa toda com quadros religiosos muito bonitos tem fotos antigas muito bonitas fotos fotos até de ex-presidentes né religiosos também benção dos lares ó Jesus abençoando a família aqui tem umas cartas aqui tem coisa dentro também de louça olha as louças aqui já tá guardado provavelmente pra alguém levar ó porque é é coisa de mais antiga né os tropalhões copo é coisa que foi já separado dentro das caixas pra provavelmente levar junto né ai que lindo meu Deus olha esse bule olha que eu vi esse bule dois olha que lindo olha esse marmorizado que coisa linda uma leiteirinha de ágata né o bule e esse aqui um de flores ó um verdezinho coisa linda olha que tem uma um pratinho tá quebrado tem um cinzeiro que é um cachimbo coisa linda antigamente essas coisas mais feitadinhas né que legal que eu olhei dentro ali que esse bule é é lindo demais os dois são bem diferentes colocando aqui de novo um panelão vou fazer uma boia olha aí ah essa é uma máquina de costura será ah é uma máquina de costura gente só que tem coisa em cima olha aí o pedal dela tá lá dentro e a máquina tá ali em cima dentro puxa ela pra cima só que tem coisa em cima só que tem coisa em cima mas só pelo pelo pela gaveta ó pelas portinhas eu já vi que era uma máquina de costura deixa eu assistir aqui ah coisa de costura tudo provavelmente tá bom olha tudo coisa de costura ah legal essa máquina é mais chique né ela não é tão antiga talvez mas deve ter lá talvez até que 50 né tem uma parecida mas não com essas gaveta lateral que é muito legal essas gavetas laterais é chique demais aqui daí tinha uma sala que também tem essas mesinhas guardadas tem mais caixas com fotos antigas que tem inclusive um rádio acho que é é só não sei se é fantástico mas acho que aqui é rádio junto olha o sofazinho chique demais tinha coisa por cima mas daí vem vento acaba derrubando e muito pó porque é bem listrado por isso que tá assim desse jeito né muito pó que a gente não dá não tem como vir limpar eu estava comentando não tem como porque é muito pó beirinha de estrada casa de madeira as janelas já taparam um pouquinho mas não adianta tem frestas né então não tem o que fazer aqui era a entrada tá bem ruim a casa também ela tá no chão não tá caído o chão baixou lá queria mostrar essas fotos de cara aqui acho que tem roupa aqui acho que tem roupa aqui tem mais uma caixa com coisas mas acho que é livros aqui não tem coisa de louça coisinha de natal coisinha de natal coisinha de natal coisinha de natal aqui tem mais um quarto roupeira antiga roupeira antiga aqui tem nome Hermann und Frau Elsa está abreviado Hermann é o sobrenome dele o nome dele Hermann é germano né Hermann und Frau Elsa Hermann também é sobrenome por isso que eu falei e o sobrenome é Drescher 1916 1935 ou 4 o que que é pra ser aquilo provavelmente isso aqui algum uma comemoração de casamento talvez vamos dizer aniversário de casamento o armário está vazio tem sacos de roupa aqui tem coisa legal gente do céu olha isso aqui isso aqui era pra fazer uma lavagem intestinal botava um soro soro fisiológico aqui e fazia em casa mesmo olha só lampião prosoladinho aqui falta o vidro aqui também falta o vidro esse é de pendurar né esse aqui também é de pendurar aqui tem o vidro ainda aqui tem o vidro ainda aqui também falta o vidro aperta vazio aqui é uma uma escrivaninha antiga olha essa tv que coisa linda olha essa tvzinha a minha é vermelha a máquina de escrever a máquina de escrever a máquina de escrever uma agenda ali algum bichinho tem o veninho aí tem mais uma foto bem antiga ai rato entraram aqui fizeram a festa fechar bem até de turma tem foto fora tantas viva fr Veterans frum— 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 frum… frum— rum— capturaram um tigre tigre apreendido pelos irmãos Edvino e Ville Dunque alguém da família, olha só, isso aqui não é um tigre a gente sabe que isso aqui é uma onça que não é a tigre listrada e a onça é pintada assim isso aqui é uma onça pintada que tinha no sul quando vieram os imigrantes alemães e italianos aqui tinha onça, só que esses bichos a onça começou a se alimentar dos animais e na época, qual era o pensamento? qual era a ordem até de governo capturar esses bichos para não acabar com os animais da criação então eles pegavam eles Schultz Linha Pindó Cunha Porã, Chapecó Santa Catarina lá eles pegaram, foi em Santa Catarina Chapecó, Santa Catarina Linha Pindó, região de Cunha Porã que hoje é um município Chapecó, Santa Catarina se tiver de lá, alguém olhando vai saber Palmitos foto de Trebin Trebin Palmitos 1953 até lá ainda tinha onça hoje tem onça ainda só no parque do Yucumã um parque ecológico só lá ainda tem onças hoje em dia caderneta para armazém essa foto é histórica né gente, chique hein? vou fechar direitinho se tiver rato aí não conseguir entrar fotos antigas aí mais fotos antigas e aranhas um presente para você aqui são fotos mais novas já se bem que aqui é igual a cada outra muita foto vou mostrar todas as fotos que eu quero passar amanhã aqui mostrando fotos religiosas também aqui tem ursos de pelúcia, bichinho de pelúcia dentro. Muita coisa, né, gente? Esse tá vazio. Aqui tem algum calendário. Boracharia que tem que cuidar porque tem um calendário que não pode ser mostrado. Deixa eu só ver se tem algum que eu posso mostrar aqui. Mais comportadinho. O calor de um lar terno acende para sempre a alma de uma criança. Nilo Dumec, linha dos pomeranos agudos. Tô olhando aqui ver se tem mais algum que tem de flores, né? Aqui dá para mostrar, né? Sabe que antigamente era liberado essas coisas? Tinha outras fotos em cima, sei que vocês me entendem. Vou virar aqui para eu mostrar. Aqui tem uns broches de partida. Vários tipos. Ah, isso aqui é figurinhas. Tem algum chiclete da região, hein? Vamos lá então. Aqui tem uma lata ali. Também é lata daquelas de mantimentos, né? Tem muita coisa guardada aqui que é... Aqui deve ser tudo coisa que eles vão... Com certeza vão pegar, né? Levada aqui, né? Tem coisa dentro das caixas, mas também não tem lugar para guardar, né? O material escolar, canetas, um aralho inteiro. Tem coisas dentro aí, tá? É isso aí. Nada muito antigo, mas... Uma casa, residência. Isso aqui teve muito baile. Muita gente passou aqui. Vizinho falando. Os parentes da família. Muitos, muitos, muitas festas. Muitos bailes. Infelizmente tem uma hora que... O interior não é mais o mesmo. O pessoal vai se mudando, né? Vai indo para a cidade. E... Assim vai... Vai se indo também... Os comércios, né? Que não adianta ficar aqui e vender para quem, né? E na época tinham muitos, né? Tinha muitos comércios sempre. Então... Algum outro que queria ficar. Ou que tinha algum filho que... Que... Tinha disposição para tocar ainda, né? Né? Tocou. E o resto acabou fechando. Aí os mais velhos enquanto eles estavam. E eu ficava... Aqui atendendo ainda. Ah... Trabalhava aqui no interior. E depois também acabaram... Mudando para a cidade. Olha aqui. Escaiola. Acho que é isso então. Vou fazer umas imagens com o drone. E avisar ele de que está pronto aqui. E até... O próximo vídeo pessoal. Deixa um like. Compartilhe com os amigos. Né? E não esqueça de se inscrever quem... Não for inscrito ainda. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.